Tudo bem, meu nome é Juliano Kimura e estou aqui para convidar vocês para a próxima palestra que vai acontecer no dia 29 de agosto no MPE Tech Day, Micro e Pequenas Empresas no Mercado de Tecnologia. Então eu estou lá para falar um pouco sobre o uso das novas tecnologias, para falar sobre o cenário de redes sociais e como que você pode melhorar o seu marketing digital para você vender mais e vencer os próximos desafios de um cenário financeiro não tão seguro como está acontecendo hoje em dia. Então não perde essa palestra, vai acontecer na Fê Comércio, totalmente na faixa, Vascão, gratuito. Então quem quiser é só aparecer lá, beleza? Então fica aqui o meu convite e não perca! A Fê Comércio